Música Aplausos 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 O coração de Jesus O coração de Jesus O coração de vida Os escala dos nossos Pai, o mar e a vida O coração de Jesus O coração de vida O coração de Jesus Pente de quem acontece Diz que é ver o Espírito O coração de Deus O coração de vida O coração de vida O coração de Jesus Pente de quem acontece Diz que é ver o Espírito O coração de Jesus O coração de Deus O coração de vida O coração de vida O coração de vida Amém. O que dera essa sorrida do amor, você que o meu amor, foi o que dera essa sorrida do amor, você que o meu amor, foi o que dera essa sorrida do amor. O que dera essa sorrida do amor, você que o meu amor, foi o que dera essa sorrida do amor. O que dera essa sorrida do amor, você que o meu amor, foi o que dera essa sorrida do amor. Em viva chama de eterna luz, porque até sempre é concentrada, não adorada, do amor, você que o meu amor, foi o que dera essa sorrida do amor. O que dera essa sorrida do amor, foi o que dera essa sorrida do amor. O que dera essa sorrida do amor, foi o que dera essa sorrida do amor. Viva o sagrado coração de Jesus, viva o corporado da oração, viva o povo de Deus, viva a nossa paróquia e festa. O coração do amor, foi o que dera essa sorrida do amor. O coração do amor, foi o que dera essa sorrida do amor. O coração do amor, foi o que dera essa sorrida do amor. O coração do amor, foi o que dera essa sorrida do amor. O coração do amor, foi o que dera essa sorrida do amor. Amém. 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 Amém.